E eu fui reconhecido pela primeira vez por algum seguidor na rua. Pois bem, se você não me conhece, eu sou o Matheus, falo sobre São Paulo nas redes sociais, sobre a minha paixão, alguns conhecem eu como Panda Tricolor, como Matheusão, Matheus Panda e etc. E você pode achar que é chulo eu estar aqui orgulhoso pelo meu reconhecimento na rua por alguém que eu nunca vi nem conheço. Pois mais não é, pra quem é criador de conteúdo ainda mais do meu estilo, que eu não ofendo ninguém, que eu não provoco ninguém, que eu não faço conteúdo toscos pra criar engajamento sobre o meu sentimento com São Paulo, com o futebol e com os rivais. Então é aquela coisa, eu tenho 19 mil seguidores no TikTok, 6 mil no Instagram, mais mil e pouco no YouTube e eu sempre fui aquilo, sempre honesto, franco e sincero comigo e com vocês com o sentimento que eu tenho sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu estava simplesmente na padaria, comprando uma margarina, depois do meu dia de trabalho, bem queimado do meu dia de trabalho, comprando uma margarina, o cara olhou pra mim na fila da padaria e falou ô irmão, eu falei, opa, o que foi? Você não é o Panda Tricolor? Eu falei, sou sim, o cara veio, me deu um abraço, foi super bacana a reação minha, da minha família e do cara mesmo. Não tirei foto, infelizmente, não pensei nisso, depois que eu saí dando risada, super abobalhado da padaria, pensei que eu poderia ter tirado uma foto com o cara. Então se você me segue, você que tirou a foto comigo na padaria em Votorandim, interiorzaço de São Paulo, fui reconhecido pelo meu trampo que eu faço com vocês no Instagram e TikTok e YouTube. Você, que é São Paulino ou ama futebol, não quero confronto nem nada, aqui é sempre análise de futebol de São Paulo, é totalmente franco, sincero, respeito as opiniões e segue o jogo sempre. Só tenho o sentimento de gratidão daquilo que alguém que nunca me viu, viu sempre nas redes sociais e alguém que eu não conheço foi atingido pelo meu conteúdo, que sempre foi honesto e simples. Obrigado.